Notícia, ó, fresquinha pra vocês. O Bloxburg atualizou e eu reparei agora que eu não tirei a minha mesinha com o meu prato de comida de cima da minha cama, mas enfim, ignora aquilo ali, ó, não tem nada ali. Enfim, gente, o Bloxburg atualizou e nós tivemos algumas alterações no Bloxburg que eu achei importante trazer pra vocês, tá? Então, fiquem ligados nesse vídeo aí, se inscreve nesse canal, deixa aqui o like. E, gente, eu fiquei chocado, eu dei uma meta ontem pra vocês, tipo, na brincadeira, falei, ah, eles não vão bater mesmo? Vocês bateram a meta e foi rápido, gente, foi em questão, tipo assim, duas horas vocês bateram a meta de 100 likes, então vou dar outra meta, tá? E agora eu vou ser ambicioso e se vocês baterem essa meta, eu não vou fazer nada, eu só vou agradecer mesmo, porque sobre isso tá tudo certo. A meta é 150 likes, se vocês bateram 100 em duas horas, vocês conseguem bater 150 em duas horas e meia, talvez? Ah, eu sei que vocês conseguem, tá? Então é sobre isso, e se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, que é muito importante, tá? E vamos começar aqui, né, a gente chega de enrolação, vamos direto ao ponto, tá? Então vamos lá. Basicamente, pessoal, ontem, né, como todos vocês sabem, aconteceu toda aquela coisa do Bloxburg, ai, é... Esqueci. Não, já aconteceu toda aquela coisa lá, né, porque, tipo, eles fizeram o pronunciamento deles lá e afins, falaram um monte de coisa, fizeram um textão lá e os negócios lá e afins, né? E aí, né, gente, o que aconteceu é o seguinte, eles fizeram uma atualização na qual eles fizeram algumas modificações com o intuito de facilitar a nossa localização de acordo com as atualizações que eles fizeram. As pessoas pediram? Não pediram, mas eles lançaram as mesmas. Vamos lá, gente, o que acontece, né? A primeira modificação que nós tivemos foi em relação aos humores, tá? Como todos vocês sabem, aparece essa mensagem de risco de desmaiar e tudo mais. Agora, né, eles adicionaram mais um aviso aqui em cima justamente pra você não esquecer de encher os seus humores quando seu boneco estiver cansado, né? Então, eles botaram mais informações aqui, né, pra você não esquecer. Bom, eu não sei muito bem qual que foi o objetivo deles com isso, porque eu acho que eles deveriam tirar isso ou, sei lá, botar uma Game Pass que, né, impeça que isso aconteça. Mas, em vez disso, eles optaram por botar um aviso bem grande ali pra que você veja bem nitidamente que você precisa encher os seus humores, senão seu boneco morre, né? E vai ter que pagar a conta, o hospital e afins, né? Então, a primeira modificação que nós tivemos foi esta daí, tá? Outra modificação que nós tivemos, meus pequenos garfanhotos, foi em relação às vagas. Exatamente, você aí que estaciona o seu carrinho em locais indevidos, em locais errados, agora isso não vai acontecer mais porque eles fizeram uma atualização que se você estacionar seu carro de forma errada, é porque tu é cego. Como vocês viram aqui, ó, agora, não importa onde você passe, sempre que você passar na frente de uma vaga, vai aparecer isso daqui pra que você identifique que são locais próprios pra você estacionar o seu carro, ó. Como, por exemplo, aqui, ó, todo esse estacionamento aqui dá pra estacionar, vindo pra cá, ó, vamos vir aqui também, ó, pra vocês verem. Isso vale pra vários locais do mapa, então eu não vou mostrar todos pra vocês porque, obviamente, não tem necessidade, né? Mas dá pra você botar aqui também, ó. Resumindo, basicamente, agora, eles fizeram isso com o intuito de você conseguir localizar com mais facilidade os locais que você deve estacionar o seu carro. Sendo bem sincero, gente, eu não entendi muito bem o porquê disso. Tudo bem, eles lançaram com o intuito de facilitar a nossa localização. Legal, interessante. Mas eu não vi ninguém reclamando que não dava pra localizar, sabe? Então, eu acho que eles fizeram mais. É aquela coisa. Fizeram, mas eu acho que ninguém tinha chegado a reclamar sobre isso, não, ó. Então, toda vaga que você passar, você vai negociar o seu carro. Ó, isso vale também se você sair do carro. Se você sair do carro, as vagas vão ficar brilhando ali. Mas isso eu acho que só acontece se você estiver perto, por exemplo. As aqui que tá perto do carro, tá brilhando. Mas se você for, por exemplo, pra essa daqui, ó, que fica na frente do supermercado, eu acho que ela não vai brilhar porque tá distante. Ah, não, vai sim. Vai? Ah, então tá, entendi. Então, se você botar o seu carro fora da vaga, se você quiser que a stream pare de aparecer, você vai ter que obrigatoriamente botar o seu carro em algum lugar. Senão, você vai ficar andando no mapa e vai ficar aparecendo esse negocinho azul. Então, se você não quiser que isso apareça, é só você estacionar o seu carro na vaga, né? Vamos testar isso aqui agora, ó. Vou botar o carro nessa vaguinha aqui da frente mesmo, né? Aqui, enfile aqui nessa vaga. Acho que aqui tá bom, né? Acho que aqui já é o suficiente. Aí, beleza, ó. Agora parou de aparecer. Ou seja, se não quiser que o negócio apareça, deixe o seu carro em uma vaga, tá? E tivemos também outra modificação, essa modificação, que essa modificação foi em relação aos serviços, né? Ao trabalho. Eu não sei pegar o meu carro. Ah, tá. Oxi. Deu uma bugada sinistra, ali, menina. Vamos voltar lá, porque agora nós mesmo... Ah, não precisa notar, não vai... Ah, até que a gente vai falar assim. É isso aí. Aqui mesmo a gente já vai fazer o teste, ó. Basicamente, agora, temos mais informações em relação à nossa profissão, ó. Como assim, tá? Basicamente, aqui, ó. Agora você consegue finalizar o turno aqui. Antigamente ficava um trem grandão aqui de finalizar turno. Agora não tem mais isso. Agora tem essa questão aqui, né? Que é entregador, progresso na promoção, tá? Não, não, não. Isso aqui já tinha, só que eu acho que antigamente ficava aqui em cima. Resumindo, eles fizeram algumas modificações. Eu acho que o que não tinha era esse progresso total da experiência de trabalho. Pelo que disseram, quanto maior for esse progresso total da experiência de trabalho, mais dinheiro você vai ganhar. Então, se você conseguir chegar no nível 100 aí, ó. Provavelmente, você vai ganhar mais dinheiro. Pelo que disseram, é isso, tá? Quanto mais alto for esse nível aqui, mais dinheiro você vai ganhar no seu trabalho, tá? E resumindo, pessoal, foi isso. Foi uma atualização extremamente pequena. É porque, como eu estava tendo ali muitas reclamações em relação, né, a essa coisa da atualização, em vez de tirar, que é tirar algumas coisas, talvez um negócio dos humores, tipo desmaiar, talvez deixar pra quem tem a Game Pass, é... Pra você poder optar por não desmaiar. Eles optaram por fazer dessa maneira, tá? Então, agora, eles botaram mais avisos, cada vez mais nítidos, pra que você não se esqueça de se abastecer. Agora, você vai saber que você tem que se abastecer, porque vai ficar aquela mensagem enorme ali, que só vai sair depois que você se abastecer. Aquilo ali não vai sair enquanto você não se abastecer. Em relação ao carro, é a mesma coisa. Sempre que você deixa ele fora da vaga, sempre que você passar perto de uma vaga, o jogo vai alertar você de que você precisa botar o seu carro em uma vaga. Senão, vai ficar esse trem azul no mapa inteiro sempre que você passar perto de alguma vaga, tá? Resumindo, foram essas as modificações que nós tivemos na atualização, que acabou ocorrendo recentemente aí no Bloxburg. Então, pessoal, esse aqui é o vídeo, pra que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais informativo, né? Eu queria trazer essas novas mudanças, porque pode ser que você fique confuso ao ver esse trem azul do nada aí. Vocês sabem o que significa? Então, eu trouxe esse vídeo mais informativo pra vocês. Eu espero ter ajudado vocês em relação a isso, tá? Então, pessoal, é esse o vídeo. Falou, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. E amanhã teremos vídeo novo aí, né? Porque, como todos vocês sabem, todos os dias temos vídeos aqui no canal. Ah, e não se esquece de ver o vídeo de ontem, porque essa atualização aconteceu aqui, principalmente por conta do pronunciamento de ontem. Inclusive, no pronunciamento de ontem, se você assistiu, eles falaram que eles estavam criando um patch, né? Que é uma atualização extra. E eles falaram que as modificações iriam ser implementadas. E acabou sendo implementadas, que no caso foi essas questões do estacionamento. Agora você consegue ver com mais facilidade se o seu boneco vai desmaiar ou não. Tem mais avisos ali aparecendo pela tela. Então, você não vai mais esquecer. A não ser que você tenha TDAH. Aí pode ser que você, talvez, fique um pouco distraído ali e não perceba. Mas enfim, esse vídeo falou aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal.